Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tapete de retalho usando aquelas tiras que vai sobrando entre uma peça de roupa ou até mesmo dos retalhos não sei né, se você compra ou se você ganha mas aí você tem ali aqueles retalhos e não sabe o que fazer com eles aquelas tirinhas então meus amores, vou fazer aqui um tapete com aquelas sobras dos retalhos eu tenho aqui umas tiras olha, eu tenho aqui tricoline esse aqui é tricoline esse aqui eu cortei na largura de 3 cm esse aqui eu vou fazer o viés vou fazer o viés do tapete vai ficar um tapete bem bonito esse aqui também é tricoline esse aqui já está cortado com 5 cm também vou usar para fazer o tapete vai ficar um tapete bem legal esse aqui já é oxifor também está cortado na largura de 5 cm olha só que lindo esse estampado bem bonito, não é? tem essas flores achei ele bem bonito, bem bacana então meus amores, olha só se você tem aí uma máquina no cantinho quer fazer um tapete tem aí uns retalhozinho guardadinho faz tapete corta aí as suas tirinhas e faz tapete meus amores faz um tapetinho para botar aí na entrada da sua porta faz um tapetinho para botar no seu banheiro até mesmo ali no pé da cama você vai ver que vai ficar bem legal e dali você começa a ir fazendo seus tapetinhos quando você pensar que não você já está até vendendo tá bom? então olha vamos embora fazer esse tapetinho juntas vou deixar isso aqui no cantinho porque eu não vou usar agora e eu vou apresentar para você a minha base olha aqui a minha base é gramatura gramatura de 80 cm está medindo 45 cm por 55 cm essa é sempre a minha medida tá meus amores então olha eu vou começar a fazer aqui o meu tapete olha só o que eu faço eu vou pegar primeiramente eu vou começar com essa tira aqui ó elas são bem comprida tá bom? e o que que eu vou fazer? eu vou chegar e vou pegar aqui nessa ponta aqui ó vou colocar aqui nessa ponta e vou prender aqui um alfinete ó prendi aqui um alfinete nessa ponta aqui e aí eu venho esticando ela e vou trazer até essa outra ponta de cá ó vai ficar de uma ponta a outra tá? ó vou chegar aqui e vou colocar outro alfinete aqui porque eu quero prender ela aqui e aí aqui no meio eu vou colocar mais dois alfinetes pra quê? pra não sair do lugar ó coloquei um aqui e vou botar outro mais aqui pronto já prendi tá bom? então ela não vai sair daqui meus amores olha só desde já eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho aí pra eu estar ajudando a amiga tá bom meus amores olha só agora eu vou pegar essa aqui a verde ó vou pegar aqui o meu direito do meu verde vou colocar pra baixo vou colocar pra baixo e vou vir aqui ó vou vir aqui em cima aqui e vou passar aqui a minha costura e depois eu vou fazer isso aqui ó vou voltar virando assim ó tá bom? então vamos lá meus amores vem vamos aprender a fazer esse tapetinho aí você vai ver que você não vai se arrepender olha só olha só olha uma dica que eu vou dar pra vocês é não costura muito na beiradinha não passa na beirada a sua sua costura por quê? pra não correr o risco de depois o seu tapete começar a destiar ainda mais quando é um tecido que destia por exemplo eu tô usando aqui o ósseo em pó que destia tá? pra quem conhece sabe que ele destia o tricoline também destia então não pode passar muito na beiradinha olha só virei olha só bonito não ficou? ó vou botar um alfinete aqui no meio e agora eu já posso tirar daqui da onde eu prendi esses daqui que eu prendi aqui nessa primeira faixa tá bom? ó vou colocar aqui aí agora aqui eu vou vir com a outra faixa essa aqui novamente vou colocar aqui vou passar aqui a minha costura de uma ponta a outra lembrando de arrumar de baixo tá? vai sempre ajeitando a de baixo pra ela não ficar embolada vai dando uma esticadazinha nela e vai costurando olha só aí eu viro aqui virei vou colocar um alfinete aqui nesse meio agora ó tá vendo? como é que já tá mudando a coisa já tá mudando aí aí o que que eu vou fazer agora eu vou vir aqui e vou cortar essas pontas aqui que eu tô deixando sobrar ó por quê? porque essas daqui daqui a pouco eu já começo a usar são as tiras menores que vai sobrando já já eu começo a usar elas agora eu vou vir com a outra verde ó vem aqui e vou costurar vai ficar um tapete bem bonito meus amores pra você aí que é iniciante tá? que quer aprender mesmo a fazer tá aí ó é um tapete bem simples mas é um tapete bonito depois de pronto fica bem legal fica bem bonito mesmo ó deixa eu ver se essa daqui já dá aqui não dá daqui a pouco elas passam a dar agora eu vou colocar mais uma dessa aqui depois a gente vamos pro outro lado olha aí meus amores vou tirar esse alfinete daqui vou botar pra cá ó vou colocar esse aqui no meio agora eu corto aqui ó eu acho que agora esse verde já dá aqui não dá deixa eu ver esse aqui também não vai dar então vou pegar outro verde ó vocês vão ver como vai ficar um tapete bem bonito no final olha só olha só meus amores viu como não é difícil de fazer esse tapete não é difícil ó ó agora agora eu posso começar a usar as tiras menores tá vendo deixa eu ver aqui qual que eu tenho aqui que é a menor ó essa aqui é a menor que é pra não desperdiçar então agora eu vou usar essa aqui agora eu vou começar a usar só as menores vou colocar um alfinete somente aqui no meio e agora eu venho com essa verde que é também menor direito com direito lembrando de esticar sempre a de baixo pra ficar bem esticadinha e lembrando também de não passar muito na beiradinha olha aí meus amores mais uma aqui acho que eu vou precisar de mais um pedacinho da verde pra poder fechar pra poder fechar aqui esse lado ó falei o que que eu vou fazer eu vou vir aqui vou tirar logo aqui deixa eu ver esse verde aqui deixa eu ver esse pedacinho aqui pra ver se dá aqui não dá faltou pouquinho pouquinho não acho que dá sim e aí eu deixo a outra menor ali pro outro lado ó deu meus amores ó aí eu coloco um alfinetinho aqui porque eu já sei que esse lado aqui eu terminei olha só como é que tá ficando bem bonito agora eu vou virar aqui o outro lado ó agora eu vou trabalhar esse lado de cá então agora eu venho com o verde pegar aqui essa outra ponta aqui ó mesma coisa direito pra baixo aí vai ficar direito com direito o direito do verde com o direito do estampado que eu vou Tá vendo aí, meus amores, como que consegue fazer um tapete, usando pedaços de pano, ó, simplesmente umas tiras de retalho, você consegue fazer uma peça dessa. Ó, agora eu venho com a outra, ó, estampada por cima. Ó, agora eu venho com a outra, ó, estampada por cima. Olha só, meus amores, olha como tá ficando bem bonito. Depois que fizer a limpeza assim do lado, que tirar tudo, aí sobra, aí é que vocês vão ver melhor como tá ficando. Olha, agora eu venho com mais outra do verde. Outra carreirinha aqui do verde. Outra carreirinha aqui do verde. E olha aí, meus amores, acabei de pregar mais uma do verde. E agora eu venho com outra estampada, vamos ver qual delas vai dar. Se não der, eu vou ter que pegar, olha, essa daqui já dá. Não ia ter que pegar outra, outra faixa inteira. Olha aí. Olha, meus amores, olha isso. Não está pronto ainda, hein? Mas olha como já está bem bonito, não é? Agora eu vou fazer o verde. Agora eu venho com o verde. Ó, esse verde aqui dá. Estamos terminando, hein? Não saia daí. Fica aqui junto com a amiga. Até o finalzinho do vídeo. Não saia. Ó, pra você prender bem direitinho. E agora, deixa eu ver se essa aqui dá. Dá. Tá. 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 Olha aí, meus amores. Agora eu venho aqui, ó. Mais um pedaço aqui desse verde. Estamos terminando. Inteira. Inteira. Tira um pedaço. Inteira. Tira um pedaço. Vai fechar com o verde. E aí eu vou usar esse aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Vai aproveitando, meus amores. Aproveita todo o pedacinho. Sobrou um pedacinho. Você tem que colocar um pedacinho na ponta. É. Não vai pegar nas tiras inteiras, não. Vai deixando as maiores pra usar onde realmente precisa. Ó. Não deu aqui. Faltou uma pontinha, uma lasquinha de nada. Então, vai terminar com esse em rosa. Se ele fosse um pouquinho mais largo, daria. Aí faltou a pontinha. Uma pontinha de nada. Então, olha, eu vou colocar aqui um alfinete. Fazer a mesma coisa aqui, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o contrário. Ó. Virei o contrário. Agora eu venho aqui e vou passar uma costura em volta. Virei o contrário. 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí, meus amores. Tchau. 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 só como ficou bem bonito olha eu amei esse tapete e aí meus amores fala pra mim o que você achou desse tapete deixa lá nos comentários me diz o que você achou desse tapete porque eu amei ele tá quero deixar um beijo no coração de cada uma das meninas que já é inscrito no canal a um beijo no coração de cada uma de vocês também que estão chegando aí tá se inscreve aí no canal deixa seu like amiga pra tá ajudando aqui amiga tá bom então é isso mesmo coração de cada uma de vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau E aí